Sabes que a equipa do FAC vem do jogo difícil em Barcelos, começou o jogo com a equipa O FAC mais bem ali no corte, o homem do Porto, Ezequiel Mena Não está ele a jogar e é o golo do Porto E é o golo do Porto no início desta segunda parte, Carlo Benedetto Não se pode expor ao contra-ataque se o futebol com o Porto, é aquilo que temos dito durante o início da transmissão Olha a equipa do Porto novamente, a bola a ser movimentada ali para o remate novamente, Carlo a fazer o 2-0 Lá está mais uma vez o francês ao serviço do Porto Não tem apoio, procura agora um homem a quem entregar a bola Vai jogar a bola mais mal, joga para o Porto Lá vai agora o autor de dois gols e é o terceiro E é o terceiro golo de Carlo Benedetto a fazer então o 3-0 Depois a esticar a bola, subiu, vai para a tabela e lá está o guarda-redes Xavi Malian a ficar a jogar a bola para a tabela Responde o Porto, bola movimentada, atenção, remate e o golo E é o golo da equipa do Porto e Júlio Coco Vamos ver quem consegue levar a melhor neste duelo Lá está o Juan Lopes e o golo E é o golo da equipa do FAQ com um tiro de folha seca Deixem isto desenrolar, passem despercebidos que era isto que estavam a fazer até aqui E pronto, acabam por fazer aquilo que eles gostam de fazer E aí está o golo do Porto, estava a adivinhar o André Gonçalo Alves A atirar para o fundo da balança Estava atento o guarda-redes e a bola ficou no Juan Lopes Tenta meter lá na frente no Rafa Mas lá vai novamente a equipa do Porto, o Reinaldo Ventura a esticar e o golo E é o golo da equipa do Porto a aparecer ali de esquerda sobre o lado para o Reinaldo Garcia Bola a ser jogada para trás novamente Reinaldo Garcia Vai agora pausando ali sobre a tabela Movimentou para Rafa, a esticar e o golo E é o golo da equipa do Porto, o Reinaldo Garcia a disparar para o fundo da balança Livre direto levou o Juan Lopes Lá está a esticada e agora a defender o guarda-redes da equipa do Porto Havaíla aqui sobre o lado direito Ainda com o cruzamento Tenta a esticada ao francês Mas banha ali no carto o Castanheira e termina a partida Termina a partida aqui no pavilhão municipal Vitória da equipa do Futebol Clube do Porto por 7 bolas a 1